Estamos de volta com o Repórter Cidadão, dando sequência ao nosso programa de sábado, que é o Dia de Histórias. E hoje a gente vai conhecer mais a história do seu Clementino, que está com a gente. Tô na residência dele e o papo é garantido, muito história que a gente conta a partir de agora. Vem comigo. Tudo bem, seu Clementino? Como vai? Deus te ajuda, que siga bem no teu trabalho. Obrigado por receber. Amém. E vá bem no teu trabalho, que sempre Deus ajuda. E tua família também, não sei se tu é casado. Sim. É, que Deus te ajude. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu sempre sou bem-vindo as pessoas que vêm aqui. As pessoas que vêm aqui são sempre bem-vindas, eu, graças a Deus, né? E se a gente quer comer um feijão, é só avisar que a gente tempera aí. Eu venho então o dia desse. É bem, com o abeiro, o abeiro é cozinheiro. É? De primeira linha. Açar, cozinhar uma costelinha de porco, fazer uma polentinha com carne em galinha. Mas olha, e é o que eu gosto é polenta e carne em galinha. Às vezes em quando ele faz a polenta e carne em galinha. E eu também, somos dois. Eu gosto, macareia de uma saladinha. A gente começa agora o programa para bater um papo com o seu Clementino com 97 anos, seu Clementino. 97 anos, 97 anos, mas sabe que eu tive uma vida, assim, uma vida boa, que eu me criei na costa do Estreito do Uruguai. Era na terra dos Teixeiras, do velho Jango Teixeira, quando começou a Revolução de 32, que começou e terminou lá. E daí meu pai veio morar perto, que era o cumpadre do Jango Teixeira, o coronel Jango Teixeira do Amaral. Lá eu aprendia a tirar de mosquetão, de espingarda, de revólver. O velho pegava eu, já estava com seis para sete anos. E o velho pegava eu, eu era um piadeiro para fazer as coisas. E daí um dia ele fez eu sentar numa cadeira, assim, uma torta, assim. Olha o guri, senta, eu estava com onze anos. Senta aí, guri. Eu sentei, eu tinha medo dele, ele me sentava bem, mas tinha medo, né? Ele disse, senta aí. Ele pegou uma arma de um técnico e me colocou assim no ombro e disse, afirma bem aqui, meu filho. E olha para cá. E aí o mosquetão, ele embalou o mosquetão e disse, agora tu olha lá para Santa Catarina. E daí puxa aqui embaixo, mas afirma. E eu afirmei, mas também um choque. Ele disse, não te machucou? Eu disse, não. Então vai dar bom. Começou cedo, gente. É, comecei cedo. Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha nada. Eu tinha que encarnar um pouco, fitar, botar numa panela, numa lata, tudo temperado, assim, para sair comendo, não sei, né? Eu não tinha geladeira. Eu vi lá no mato, ele nem sabia que existia geladeira. E a vida inteira na lavoura, Sr. Clemente? A vida inteira na lavoura. Depois que eu, que eu vim lá, que vim para o Paraná, eu estou contendo do Rio Grande, né? Quando eu vim para o Paraná, daí eu comecei a trabalhar na lavoura, e dali uns 12 anos, mais, uns 20 anos. Apareceu lá que tinha a estrada do Estadual, que passava frente a casa. Aí tinha um compadre meu, disse, padre, vamos se fichar aqui no departamento de estrada de Josué, tu vai trabalhar aqui, trabalha comigo aqui. Eu fui fichado lá, um tempo lá. Fiquei quatro anos lá, quando eu morava lá, quando eu morava na Colônia, fiquei trabalhando lá no DR, e eu cuidava da minha lavoura. Eu trabalhava quatro horas direitinho assim, já parava de trabalhar no meu terreno, né? Eu tinha bastante gado, vaca de leite, boi, carroça, eu era bem na lavoura lá. Daí, resolveu vir para o Pato Branco. Fiquei escutar e coisas lá, tudo. E graças a Deus, estão todos reunidos comigo, né? As quatro filhas, os três filhos homens, os três tataranestas. Então, assim, com a família, estou muito bem organizado, né? Quando eu me dar uma pereva em mim, que tem que levar para o médico, apesar de que estão por aí, me levam, né? Olha o dourado que bateu no espinhão. Traz a canoa, aquele fundo não dá pé. Eu caçei muito, eu ajudei a caçar, pescar. Peguei muito dourado lá no Estreito do Uruguai. Que município que é, senhor Clemente? Hã? Que município que é lá? Marcelino Ramos. Marcelino. É, era na Baia do Rio Suzana, que precisava mais fininho do rango. Mas sem ser caos de pescador, pegou o dourado grande ou não? Eu peguei 12, 13 quilos, 15 quilos, né? Eu peguei o maior que eu peguei. Eu não tinha, tinha 16 para 17 quilos. Foi o maior que eu peguei, né? Ela é remanso, é cachoeira, é lua cheia. Ela é dourado, ela é piava, é surubi. Era pegado tudo na linha, assim, né? E quando... Tinha época da Piracema, que naquela época não tinha Piracema, coisa nenhuma. Pescava a vida inteira, né? Mas era aquele canal do Estreito, que era 6 quilômetros de pedra. E nós morávamos mais ou menos na metade ali, que era na Barra do Rio Suzana. E quando Suzana crescia, cria água suja no Uruguai, podia sair qualquer época. Dava peixe, né? Surubi. E a cara, surubi, que eram os negros feios, né? Eu trabalhei com um patroa, assim, com marca, assim, a vida inteira, né? Ficava 15, 20 dias fora de casa. E a mulher em casa, gafiarada aí. Eu via fim de semana e fui bem assim, né? Fui bem assim, né? Fiquei todos os filhos, até... Minha mulher era tipo mesmo do coração, da pressão, né? E vivemos aqueles 64 anos que nós vivemos. Agora faz 12 anos, 11 para 12 anos que ela faleceu. Deu trombose, apareceu daí. Daí eu fiquei sozinho, bailei uma porção de anos, assim, nesses matinés por aí, umas namoradinhas. Mas nunca mais quis saber, porque eu sei o que é. O cara tem uma companheira, tem que ser responsável. É viver como um casal, né? E nessa época que nós estamos passando, tá difícil, assim, de arrumar uma companheira positiva, né? Mas eu quero viver. Ah! Ah! O outro, o Dr. Paulo, consultor, disse... Mas você está bem? Eu disse, eu estou bem. Eu queria estar bem, que nem você. Aí eu disse, mulher, eu tenho problema um pouquinho no fígado. Vou fazer isso agora, fazer o exame do fígado. Então, já na alimentação, eu estou controlando aqui. Já não como carne de porco. Tem várias coisas que eu não como, não bebo mais. Parei de beber cerveja e pinga. Porque eu tomei pinga na minha vida, que me admiro de eu estar assim. E tomei pinga, pica-pau, pinga com mela, assim. Para caramba, né? E aquilo afoga bem a gente, né? E com limão. Pois lá tinha muito limão galego, que era silvestre aquilo, né? Tu fazia cachaça e espremia o limão no meio. E botava uma bola de açúcar amarelo, porque era só açúcar amarelo, né? Mas ficava tão bom, rapaz. De cana. É. Tu bebia que não era bom, né? Então, tinha coisa assim, né? Mas é que a gente era sadio. Tudo que nós comíamos, não tinha mais veneno, não tinha nada. Desde a batatinha, alho, cebola, repolho. Mas como é que foi deixar o Rio Grande para vir para o Paraná, senhor? Como é que foi essa história? O que que trouxe o senhor para Pato Branco? Quem trouxe para ele? Eu vim junto com o facinho do meu soco. Foi assim. Eu estava fazendo mais ou menos bem lá. Ele disse, olha, eu vou te dar um... Dez arqueiros de terra lá. E... E para o outro meu cunhado. E vocês vão junto comigo, que eu vou para lá também. Eu vou vender a terra dele lá para o filho dele lá. O mais velho. E vamos para o Paraná. Ele tinha... Ele tinha 40 alqueiros aqui, lá em Santa Cruz. De mato lá, senhor. E tinha um compadre dele que cuidava. Daí a mulher disse, vamos, pai. Vamos. Vocês viemos embora. Veio por elixir. Era o Pedro Collor, um fabricante de cachaça, que trouxe nós. Daí cheguei no dia 21 de abril com uma jada aqui. A mulher disse, pai, vamos voltar. Eu disse, tu tá doido? Agora devemos ficar aí, entendeu? É. E ficamos. Dentro daquele 21 de abril, ficamos, criamos... Que venha de lá só uma filha, né? E nós mesmos, depois já... Daí era tudo... Pé vermelho aqui, né? Eu já tenho o costume dos filhos de pedir bênção para mim, né? Todos eles, né? Eles vêm dizer bom dia e dão bênção, pai. É uma bênção, viu? É um costume que eu tive, né? Dentro de pai e mãe e tudo. Até quando nós fazíamos a refeição, sempre de rezava, né? Até a gente era mais caprichoso com as incertas ocasiões que no momento de agora. Que agora é do momento e depois se esquece. E a gente tinha que levar meio corrigido, né? Meio certinho. É. Quando eu passei a primeira comunhão, eu estudei o livro do Catecismo inteirinho. Aí, daí, uma freira, uma irmã, foi encuradar a Teixeira. Ela tirou... Ela que me terminou primeiro para ver se eu podia... E eu respondi certinho. É, tudo certo. Daí, passei a primeira comunhão. Eu estava... Me lembro bem, Teres. Tem ocasiões na vida que tu não se esquece. Tem ocasiões na vida que tu não se esquece. Quando eu faleceu, minha mãe... É... É... Lá do Rio Grande, faleceu, né? Com 46 anos, uma moça nova, né? Então, perto de um salão de baile, né? Eu ia sempre lá no baile. Então, eu fiquei um ano, porque naquele tempo a gente usava luto. Uma camisa preta, roupa preta, então... A gente respeitava aquilo. E hoje em dia, falece hoje, passa o fim da semana, A vida é que a gente tem que aproveitar. É. É o que acontece, né? Quem sabe se estão certos agora e já dentro, né? Mas era tudo um sistema antigo, né? E eu meio... Me enquadrei naquele sistema e me criei. Estou até agora com 97 anos e quero viver. E vai! Eu quero ficar velho. Por enquanto, ainda não estou. Me sinto muito satisfeito. Agradeço a Deus todos os dias. Sempre eu... Quando eu vou deitar, eu agradeço o dia. Quando eu levanto, eu não chego na cozinha sem fazer minhas orações E agradecer a Deus que estou de novo enxergando o clarão do dia E com o meu filho e minha filha e tudo que... Esse rolo-mirro sempre vem e mora comigo aqui, né? Então, ele que pede ali, ele pede no rolo. Uma bosta, ele desce só para ele. Ninguém dá um bom dia ou boa tarde ou ter logo. Não, não. Quando sai é algo diferente, né? Mas na chegada, eles pedem no rolo. Montado a cavalo, cortando estradão Assim é a vida que leva um piano Sr. Clementinho, deixa eu lhe pedir uma coisa. Com 90 e quase 100 anos, bebê Capão de Mato, nunca viu nada estranho. Porque antigamente o povo contava de sombração até. Tinha, tinha sombração. Mas mesmo, eu acho que foi preparado para mim, né? Eu ia vir do nosso namorado, o cavalo... Eu sempre tinha cavalo bom, né? E... Ele estava meio garônio com a capa assim. E o cavaleiro na marcha todo dia, e eu segurando na joia assim. De repente, começaram a assar o negócio. Tinha o canaveado que era o negócio todo distrito. Era só cana, né? E aquele marulhão, parece que não foi de cana e coisa. E sinceramente, botaram, amarraram a carona seca na corda e puxaram longe assim, e puxaram aquela carona assim na parte. E o cavalo se assustou e se largou. Eu daí o segurei e foi embora. Daí outro dia eu contei. Digo, ah, José, o que aconteceu? Um barulho assim, assim, assim. O guirinho do capeleiro foi que arrumou e o bealo, o joiro bealo. Riam de mim, que era o vizinho, né? Riam de mim. E o Augusto Cocho disse pra mim, se eu tinha... Eles prepararam assim, assim, assim. Digo, ah, é esse? Agora, né? E eu contando coisas, achei que era uma assombação. E esses cachorros, né? O compadre meu, cunhado meu, o João Dias, ria de mim. Ele sabia, né? Ele ria de mim. Não dizia nada. Eu contei... Assustado. Mas eu nunca vi nada assim. Eu nunca vi nada. Eu passei muito em picadas de noite, assim, em cega fundo, passei no rio Suzano cheio, que o cavalo quase que terminou de passar lá, erguido, né? Sempre fui de sorte, né? E nunca, nunca... Sempre Deus me ajudou. Sempre Deus me ajudou. Sempre Deus me ajudou. Obrigado, Sr. Clementino. Eu agradeço de vir aqui. Se eu falei alguma coisa errada, me perdoe. É, falou bonito, Sr. Clementino. É. Eu desejo que todo mundo seja feliz e aproveite e faça da vida porque o prazer da vida é de viver bem. Não procurar entrar com ninguém. Só ter amizade. Eu vou até dizer que inimizado eu nunca tive na minha vida, assim. Graças a bom Deus, nunca tive inimizado. A gente fica assim, assim, entende? Mas a moela tem dois lados, né? Um lado, o Sr. Leandes tem razão. O outro lado, o Sr. Leandes tem razão. O outro lado, o Sr. Leandes tem... Opa, eu também tava errado, né? É. Tem isso, né? E hoje em dia é difícil de... É muito movimento, muita... Muita novidade. Mas é assim a vida. É desse jeito. Eu agradeço a vocês, meu amigo. Sr. Clementino, falando com a gente, compartilhando a sua história conosco. Nós desejamos pra você um excelente final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta com o Repórter Cidadão. Semana que vem tem mais histórias. Pra seguir batendo papo aqui com o Sr. Clementino. Um abraço. Um bom final de semana. Desejo saúde pro mundo inteiro. Ah, como é bom viver Sozinho no mundo, sem nada a pensar Se o sol vem saindo, eu já vou partindo E quando anoitece estou no outro lugar Se o sol vem saindo, eu já vou partindo E quando anoitece estou no outro lugar